Olá, bom dia pra você. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Ministério de Minas e Energia vai propor a democratização do capital do governo na Eletrobras. Vamos então ao Palácio Planalto saber os detalhes com a repórter Mara Kenup. Oi Mara, bom dia novamente pra você. Oi Renata, é isso mesmo Renata. O Ministério de Minas e Energia anunciou ontem em nota que vai propor a redução da participação da União no capital da Eletrobras. E segundo a nota, a medida é para dar mais agilidade, competitividade à empresa para conseguir gerir as suas operações. Ainda de acordo com a nota divulgada, a decisão foi adotada depois de um levantamento sobre o processo de recuperação da empresa. O Ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, vai dar mais detalhes sobre as medidas em entrevista coletiva marcada para daqui a pouco e que vai ser transmitida ao vivo pela TV NBR. Bom, e aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer se reúne agora pela manhã com parlamentares e no final da manhã se reúne com a Ministra dos Direitos Humanos, Luiz Linda Valoar. À tarde, Michel Temer se reúne com o Ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, e em seguida com o Ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. Após as reuniões, Michel Temer participa da cerimônia de abertura do 28º Congresso Aço Brasil. O evento está marcado para as 6 da tarde e vai ser realizado no Centro Internacional de Convenções do Brasil, aqui em Brasília. Volto com você, Renata. Obrigada, Mara, pelas suas informações ao vivo. E olha, o FGTS fechou 2016 com o melhor resultado da história. O lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço no ano passado foi de R$ 14,5 bilhões. Os dados estão no relatório de gestão do FGTS e foram divulgados agora há pouco pelo Ministério do Trabalho. Mais um movimento contra o crime organizado no Rio de Janeiro prendeu 43 pessoas. A Operação Segurança e Paz, uma ação integrada com o governo federal, foi realizada em sete comunidades da cidade. A semana no Rio de Janeiro começou com uma mega operação em sete comunidades da zona norte da cidade para o cumprimento de mandados de prisão e apreensão de drogas. Importante dizer que sem que se disparasse um tiro, sem que nós tivéssemos nenhuma vítima até o presente momento, essa operação resultou de modo satisfatório. Nós não vamos recuar um milímetro e cada vez mais nós estaremos fazendo operações mais abrangentes e com melhores resultados. A operação integrada aqui no Rio de Janeiro reúne cerca de 6 mil homens das polícias civil e militar, Forças Armadas, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, além da Força Nacional e da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. A ideia é que as tropas continuem nas comunidades até que todos os mandados de prisão sejam cumpridos pela polícia. O porta-voz do Comando Militar do Leste falou sobre o vazamento de informações para bandidos por um soldado do exército. Segundo o coronel, a prisão do soldado durante a operação é fruto do trabalho integrado entre as forças de segurança. Essas investigações acontecem e continuarão acontecendo para identificar pessoas ou procedimentos que possam comprometer o sigilo ou a obtenção do fator surpresa. A polícia destaca a ajuda da população na prisão de criminosos por meio do Disque Denúncia. Para o subsecretário de Comando e Controle, os resultados da operação já fazem diferença na vida das pessoas. A polícia civil recentemente prendeu o chefe do tráfico do Jacarezinho. Os resultados não são imediatos e não são. Não se tem a pretensão de fazer uma operação hoje e amanhã nós sentarmos aqui e dizermos que o crime organizado acabou. Não é isso. Agora, é importante que a gente tire essas pessoas de circulação, pessoas que colocam em risco a sociedade, que tiram a paz social. Segundo o último balanço da operação, foram apreendidas nove pistolas, além de outras armas e munições. Sete carros, 25 motos, radiotransmissores, além de drogas. Mais de 5.500 homens foram mobilizados pelas Forças Armadas para apoiar a ação das Forças Estaduais. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com a transmissão ao vivo da coletiva sobre a democratização do capital da Eletrobras na Bolsa de Valores, direto do Ministério de Minas e Energia em Brasília. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.